Olá minha galera boa do canal trazendo aqui mais um vídeo e amanhã dia 11 de fevereiro teremos aí é mais uma grande aposta aí do gado do proprietário Kiko Louco e César é isso aí minha galera boa o bezerro delegado aí correrá com os vaqueiros Caetitu e Kaká e a bezerra coleguinha aí corre com os vaqueiros aí Caetitu e Henrique Batata e mais uma corrida aí do gado do proprietário Kiko Louco e César aí é a vaca viadinha aí corre com os vaqueiros aí Caetitu e Henrique Batata é isso aí minha galera boa não esqueça aí de se inscrever no canal ative o sino para receber todas as notificações lembrando bem minha galera boa que a corrida aí será aí no campo aí da Garatuba campo da Garatuba aí os vaqueiros aí vão arrochar o gado aí do proprietário Kiko Louco vou deixar um repente ligado aí com o poeta aí Nailson Aboiador E aí boi correndo no espinho um vaqueiro bom não derruba que vaqueiro que corre gado os boi brabo se perturba e o gado não corre pouco e a boiada de Kiko Louco amanhã corre na Garatuba é e e e e e e e Amém